Nesta semana, o BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai ter mais uma rodada de reuniões, desta vez em Brasília. Conheça agora a história do bloco, que permite a cooperação em diversas áreas entre os países membros. No começo, eram apenas quatro países emergentes buscando força política e expansão das fronteiras com parcerias comerciais e científicas. Criado em 2006, o bloco era formado por Brasil, Rússia, Índia e China. Cinco anos depois, entrou a África do Sul. O BRICS, como passou a ser chamado, reúne mais de 20% de toda a riqueza global e 42% da população mundial. A parceria entre os países tem gerado resultado positivo na balança comercial brasileira. Só no ano passado, o bloco econômico foi o destino de quase um terço das exportações do país. A postura do Brasil é de ampliar os seus mercados, de ampliar os seus parceiros comerciais, principalmente, e tentar apoio a iniciativas estratégicas do país na política internacional. Nesses 12 anos, o grupo avançou em centenas de acordos multilaterais e passou a ser um importante eixo econômico e político no mundo. Um dos destaques foi a criação, em 2015, do Banco Internacional do BRICS para incentivar o desenvolvimento da economia dos países, principalmente em projetos de infraestrutura. Ainda este ano, está prevista a inauguração de um escritório do banco aqui em São Paulo. O banco é um instrumento importante, é um instrumento de longo prazo. Quando ele foi criado, logo, ele foi visto pela comunidade internacional, entendendo comunidade acadêmica e política, como sendo um esforço importante para ter um novo mecanismo de financiamento internacional. Os países-membros se revezam nas cúpulas anuais. O Brasil será o anfitrião neste ano. A expectativa é aprofundar a cooperação. Essa atitude, determinada pelo próprio presidente da República, é de que toda a cooperação tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, úteis à própria sociedade nos vários campos dessa cooperação.